Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe agora mesmo o aplicativo do programa por este QR Code. E tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. O adolescente de hoje será o adulto de amanhã. O futuro de uma geração começa a ser traçado ainda na infância. Por isso, os direitos e deveres das crianças e adolescentes são tão importantes. Não só com o apoio da família, mas também do Estado. A ideia é preservar esse começo de vida e garantir saúde, educação, alimentação, lazer, um futuro digno. Para se ter ideia, antes de uma legislação mais efetiva, menores infratores, por exemplo, cumpriam pena junto com adultos que cometiam crimes. Esse daqui é o rapper Japão. Mas antes de ser rapper Japão, ele é Marcos Vinícius, 43 anos. Marcos Vinícius, mais de 26 anos aí como no rapper. Mas antes disso, você viveu aquela fase do menor, que era conhecido como o menor infrator. A criança, adolescente não tinha nome, era menor. Como é que era essa fase? Como é que era essa época? Então, na verdade, inclusive, quando eu era criança, o apelido mais comum que existia na comunidade era de menor, né? Era de menor. Exatamente. Você não tinha nome. Na verdade, as pessoas não te chamavam de Marcos, ou te chamavam de Japão, ou te chamavam, de repente, por apelido ou de menor. Apesar de muito jovem, Marcos Vinícius viveu na pele aquela época conturbada do século XX. Neste período, o que nos vem à memória era a preocupação com a criminalidade juvenil, onde todos os menores, assim chamados, as crianças e adolescentes, envolvidos com a prática de crimes, ficavam nas cadeias públicas e presídios, junto com os adultos, conhecida como a era da repressão. Vim daquele final da época dos militares, e eles eram muito rígidos nessa questão. Não tinha nada escrito que o menor não podia trabalhar, mas o menor também não podia ficar na rua. Aí, moleque, não desliga, eu sei que é o Japão da moral, o papel é reto, firma. Passasse uma viatura, eu era recolhido. Eu ia para a delegacia de menores, e lá o pai tinha que buscar, assinava um termo circunstancial e tal. Era desse jeito. Você estava vendendo o din-din, ou estava vendendo o picolé, ou estava vendendo, ou estava engraxando o sapato. A polícia chegava na hora da repressão, ele olhava dentro da sua caixa de sapato para ver se tinha droga e tudo, e o que é que eles faziam? Quebrava a caixa para você não trabalhar. Tinha um cenário de violência muito grande, sobretudo com relação às crianças em situação de rua, e com os adolescentes que estavam internados nas chamadas fundações de bem-estar de menores. Era uma política que era hierarquizada, e toda a filosofia e a pedagogia era de repressão, correção e repressão. Não era de educação e emancipação dessas crianças. Em 1927 é promulgado o primeiro código de menores do Brasil, o chamado Código Melo Matos, em homenagem ao autor do projeto. A criança merecedora de tutela do Estado era o menor em situação irregular. O Estado assume o protagonismo como responsável legal pela tutela da criança órfã e abandonada. Na verdade era o menor, né? Então, crianças e adolescentes não eram considerados sujeitos, não eram considerados sujeitos de direitos, né? Então, era uma condição em que a justiça se preocupava com criança e adolescente, quando criança e adolescente estavam em situação de risco. E então, em 1964, os militares tomam o poder num golpe de Estado e começam uma ditadura que se prolonga até a primeira metade da década de 80. Este fato supõe um marco para uma nova fase histórica em relação às políticas e práticas sobre a infância desamparada e que se estende até o final da década de 80. Foi extinto o SAAM, Serviço de Atendimento dos Menores, ligado ao Ministério da Justiça. E foi criada a FUNABEM, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor e as FEBENS, Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, em cada estado da federação. E, a partir daí, o Estado tomava para si a responsabilidade. Foi nesse período que foram criados os grandes orfanatos nesse país, que tinham mais de 200, 300 crianças. A partir daí, também foram criadas as FEBENS, com a construção da FUNABEM nesse país, que tinha todas as situações de irregularidade, que, na verdade, é uma visão de uma criança e de um adolescente em situação de irregularidade, que o Estado tomava para si como um modelo de assistência, como um modelo, entre aspas, de assistência. Mas não se tinha uma visão de política pública voltada para esse grupo. Seu José Eustáquio, antes de ser conselheiro tutelar, foi policial militar durante 15 anos. E conta que, naquele tempo, não se pensava muito em certo ou errado. Apenas cumpria ordens. Fazia valer o que mandava a lei. Para nós estarmos aqui hoje no Conselho Tutelar, é como, né, e olhar para trás, assim, a gente percebe um divisor de águas. Porque, como policial militar, né, o nosso trabalho, assim, junto dos adolescentes que se envolviam em algum ato infracional, alguma situação, assim, era caso de polícia. Então, a gente conduzia esses meninos para a delegacia presos. E apesar de ter se tornado militar, ele também viveu outro lado da moeda. Com 16 anos, eu dirigi, peguei o carro do meu pai escondido e dirigindo, né, sem estar habilitado, fui preso. A polícia me parou, me prendeu, eu fiquei, passei um dia na cadeia, esperando meu pai lá me tirar. Então, assim, foi traumatizado para mim, isso. Na proporção de ser um papo sério é zero, mas vou atender quem está ligando, deve ser amiga Lu. Voltando ao Rapper Japão, onde estão os companheiros da infância? Não dá para esquecer o que aconteceu, por exemplo, com o amigo Cássio. Até um dia que ele foi confundido com um garoto da mesma... O garoto foi para uma festa, estava trajado igual a ele, eles tinham a mesma estatura e tinha a mesma cor de pele, que era negra. E ele foi assassinado por um policial com um tiro no olho. E, assim, nós ouvimos o tiro e saiu todo mundo correndo, depois nós descobrimos que era ele. E no outro dia, saiu no jornal o garoto sendo preso, o garoto estava com a mesma roupa que ele estava. Então, assim, foi mais um trabalhador, entendeu? Você não conta, e para os cálculos do sistema, para o cálculo de, de repente, quem tem essa estatística, ele fala, foi o menor assassinado. Mas ele não fala que foi um trabalhador assassinado. Estes pessoas que trabalhavam comigo, que conviveram dentro da minha infância, ou foram mortos, ou foram assassinados, ou morreram, entendeu? Ou foram presos para nunca mais sair, ou sumiram do mapa. Quantos viveram por um sonho, quantos morreram por engano, quantos sorriram com dinheiro, quantos choraram de joelho. A casa própria é o sonho de muita gente, mas que nem sempre se realiza. O atraso na entrega de imóvel comprado na planta tem índices alarmantes. Mais de 90% dos proprietários só recebem as chaves depois do prazo. Descumprir com a data de entrega estabelecida no contrato garante ao consumidor o reembolso imediato, integral e corrigido do valor pago. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O governo só começou a perceber que o cidadão era moldado desde cedo, no final do século passado. Era preciso medidas mais amplas de proteção à infância e adolescência. Por isso foi criado um estatuto que há 25 anos garante o bem-estar e todos os direitos fundamentais. O ECA, como é chamado, trouxe uma nova história de vida para muitas crianças brasileiras. As crianças são o futuro de um país? A história se encarrega de dar a resposta. No entanto, ao se observar a realidade brasileira, surge outra questão. Qual o futuro? Sem família, sem casa, sem estudo, sem ao menos entender o significado da palavra direito, muitos vivem em situação de risco. O que cobrar desses meninos e meninas? Como responsabilizá-los? Não, não para por aí. Como garantir aos menores de 18 anos o direito à vida, à saúde, à educação, ao lazer e à dignidade? Como protegê-los de todas as formas de violência, negligência ou exploração? Para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, hoje é o dia importante, hoje o presente é que os constitui como sujeitos de direitos. Sujeitos que precisam ter seus direitos observados, constituídos, para que se, durante a sua trajetória de vida, cada vez mais se constituam como cidadãos participantes das sociedades, integrados e responsáveis por esse mundo. Para fiscalizar e garantir esses direitos, em 13 de julho de 1990, foi promulgado no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o ECA, criança é qualquer indivíduo até um dia antes de completar 12 anos. Adolescente tem 12 anos completos até um dia antes de completar 18 anos. O texto é claro. Criança e adolescente têm direito à vida e à saúde, liberdade, respeito e dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, cultura, esporte e lazer, profissionalização e proteção no trabalho. A preocupação tem que ser garantir o direito dessa criança no presente, né? Porque é essa garantia que vai determinar a qualidade de vida que ela poderá ter durante a sua trajetória. Preciso que haja um cuidado maior de parte de prefeitos, de vereadores, a sociedade civil também engajada em cada município, junto aos conselhos respectivos, sejam eles conselhos de educação, conselhos de saúde, enfim, todos aqueles direitos elementares que de forma imediata possam afetar a vida de crianças e de adolescentes, precisam ser alvo de uma constante vigilância e o ECA contém um aparato normativo que propicia, que sinaliza nesse sentido. Em 2015, o ECA completa 25 anos. Até hoje, direitos ainda são ignorados. Críticas ao texto são feitas com frequência. Com isso, surgem novas leis na tentativa de diminuir pontos divergentes do estatuto. Mecanismos que aumentaram a defesa das crianças foram criados e novos direitos garantidos. Apesar das mudanças, ainda são muitos os desafios para a efetivação do ECA. Há necessidade de aprimoramento em alguns pontos. Eu principiaria aqui lembrando a questão da saúde, atendimento a crianças e adolescentes, portadores de deficiência, portanto, pessoas que necessitam de próteses, órteses. E, portanto, isso tudo precisa ser provido da melhor maneira, da forma mais expedita pelo Estado. Liguei para ela, aí não consegui falar. O celular estava fora de área. Aí comecei a ficar preocupado. Aí eu já imaginei que a esposa foi sequestrada. Dois anos depois do crime que tirou a vida da esposa, Gilberto ainda espera pela condenação dos acusados. Entre os assassinos, um adolescente, à época com 17 anos. Um rapaz de 15, 14, 16, 17, sabe o que está fazendo. Perfeitamente. Já são dois anos, não teve ainda a sentença deles, mas com certeza já já eles estão na rua. Tem que pagar pelo que fez, não tem essa. As informações mais recentes sobre o número de crimes cometidos por menores são do Ministério da Justiça. Em 2011, somente 1% dos crimes foi cometido por menores. Se considerarmos apenas homicídios e tentativas de homicídio, o índice cai para 0,5%. Apesar da estatística não assustar, os crimes violentos cometidos por adolescentes sempre levantam a discussão sobre a forma como estes menores são punidos. Eu acho que eles tinham que pagar assim como uma outra pessoa maior de idade tinha que pagar. A ideia era o Estado dar um suporte a uma instituição que ele não quisesse sair dali, simplesmente sair e cometer outro delito. É sair dali para ser um cidadão direito. A polêmica chegou até a Câmara dos Deputados, onde uma proposta de emenda à Constituição reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. De um lado estão os que não veem necessidade na mudança. Do outro, os que fazem coro pela redução. Para eles, um menor que comete um crime violento precisa sim ser responsabilizado pelo seu ato. Como se fosse um maior de idade. Ele não sabe o que ele quer roubar. Quando ele estupra uma criança, um adolescente, ele não sabe o que ele quer ter prazer. Ele tem consciência desse fato. E por isso ele deve ser punido como um adulto. Para proteger o jovem, nós temos que ter políticas públicas de educação e saúde para preservar esse jovem. E não a redução da maioridade penal, que vai comprometer ainda mais essa juventude e não resolverá de forma alguma nada com relação a essa criminalidade. A PEC, que já foi aprovada na Câmara e tramita no Senado, não altera o ECA. Mas, conforme a proposta, as punições estabelecidas no Estatuto, que são válidas para adolescentes que praticam atos infracionais, só valeriam para quem tem até 15 anos. Colocar adolescentes de 16 anos nas cadeias ou nos presídios brasileiros, verdadeiras masmorras que nos lembram a época medieval, não irá resolver o problema da violência. E para além disso, reduzir a maioridade penal é romper, romper a doutrina da proteção integral. É romper a doutrina que é absolutamente fundamental para que nós consideremos adolescentes e crianças como prioridade absoluta, como prever a nossa Constituição. Primeiro, as cadeias que eles vão ficar não é como alguns estão dizendo. Isso é um mito, dizer que eles vão ser colocados em cadeias junto com adultos. Das 26 emendas, não tem nenhuma que fale sobre isso. O que eu posso dizer é o seguinte, que não é a solução, todo mundo sabe que não é, mas que já é um grande início e eu garanto que pelo menos 20% se reduz na violência, isso eu não tenho dúvida. Não me parece que a se aprovar essa redução, nós brasileiros pudéssemos imaginar que haveria uma diminuição no índice da criminalidade violenta. Isso não é verdade porque se sabe a partir de dados estatísticos confiáveis que adolescentes participam numa estatística que não supera a 1% dos crimes violentos praticados no Brasil. A casa própria é o sonho de muita gente, mas que nem sempre se realiza. O atraso na entrega de imóvel comprado na planta tem índices alarmantes. Mais de 90% dos proprietários só recebem as chaves depois do prazo. Descumprir com a data de entrega estabelecida no contrato garante ao consumidor o reembolso imediato, integral e corrigido do valor pago. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Um final diferente para uma história conhecida e triste. Menores abandonados, mas acolhidos a tempo, são capazes de mudar o próprio destino. Mesmo sem vínculo familiar, jovens de um abrigo de Brasília estão transformando sonhos em realidade. O cenário da educação no Brasil tem preocupado a todos. Essas e outras questões provocam uma reflexão sobre o papel que a escola deve desempenhar nesse processo, sem ignorar a importância fundamental capaz de transformar qualquer destino, a família. É no ambiente familiar que a criança conhece os primeiros valores, recebe as primeiras regras sociais. O artigo 92 do ECA assegura à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar e comunitária. Quando esse direito não é atendido ou violado, é dever do Estado garantir que se faça cumprir a lei. O acolhimento em abrigos é a forma encontrada pelo ECA para garantir o desenvolvimento saudável desses menores. Ao contrário do que muitos imaginam, a maioria dos abrigados, cerca de 87%, tinha família e apenas 5,2% eram órfãos. No entanto, apesar de tantos terem um lar, somente 58,2% mantinham vínculos familiares. É o caso de Lincoln, que mesmo mantendo contato com o pai, viveu 18 anos neste abrigo em Brasília. Você chegou aqui, você tinha quantos meses? Seis meses de vida, né? Seis meses de idade, né? Então quer dizer que sua vida inteira, até os 18 anos, você passou aqui? Passei aqui, 18 anos. Qual que é a importância desse ambiente para você? Ó, primeiro eu só tenho que agradecer, né? Porque foram 18 anos, assim, espetacular, né? Claro, tive meus momentos bons, meus momentos ruins, coisa de adolescente, né? Como qualquer pessoa. É, mas eu aproveitei bem minha infância, minha adolescência, foram fases, assim, que dá muita saudade. Quando eu vim aqui só tenho lembranças boas, né? E hoje, se não fosse esse lugar, talvez eu não seria quem eu sou hoje, né? Para você, espaços como esse podem ajudar as pessoas que tinham praticamente uma sentença já pré-determinada a tentar um novo futuro? Com certeza, com certeza. Tem como mudar. E também vem da pessoa, né? Querer mudar o espaço, as pessoas te dão essa oportunidade, né? De opções de vida. Foram 18 anos vivendo aqui, aqui ele conheceu muita gente. Quem recebeu o Lincoln Criança lá, com seus seis meses, foi a Patrícia, que está aqui com a gente hoje. Aqui o Lincoln, Patrícia, depois de muito tempo aí, já um homem formado, faz parte da sua vida, né? Faz parte da minha vida, é claro. Apesar de nós sermos uma entidade de acolhimento, nós temos preocupações de mães, né? Então, ai meu Deus, como que vai ser o Lincoln? Mas olha que coisa boa, né? Hoje ele é atleta e ele é um vencedor e ele tem sonhos para o futuro, né? E isso é muito bacana. Você saber que mesmo tendo uma vida numa entidade de acolhimento, assim, esse tipo de instituição pode permitir que aquela pessoa que não tinha metas na vida, que não tinha sonhos, agora tenha. Então, isso é uma satisfação enorme para quem trabalha aqui. O nosso lar é considerado como um abrigo referência pelo Tribunal de Justiça de Brasília. A estrutura é formada por casas lares, cada uma com capacidade para até 12 menores e duas mães sociais, funcionando como núcleos familiares independentes. São mais de 40 mil metros quadrados, sala de aula, biblioteca, brinquedoteca, parques e muito mais. Lincoln conhece cada detalhe. Bom, Lincoln, aqui então, onde você cresceu, são vários dormitórios, é isso? Isso, são várias casas, né? Aqui é a casa 5, morei aqui por muito tempo, um ano e meio, né? Aqui é a casa 3. E o que que esse espaço te ajudou a escolher o caminho certo? Viver bem, viver bem. Eu não me lembro muito, né? Como foi minha infância, assim, né? Mas, pelo que meu pai me falava, a gente passava por muitas situações difíceis, né? Antes de vir pra cá. Então, depois que eu vim pra cá, eu tinha roupa lavada, comida, todo um suporte médico, dentista, né? Tínhamos passeios também, tínhamos de tudo. Então, é viver bem. Hoje você se considera um homem vitorioso, um homem formado? Hoje eu me considero, hoje eu me considero. Olhando tudo que eu já passei lá atrás, eu me considero. E assim, é... Eu devo agradecer muito aqui, né? É como eu falei, aqui foi meu porto seguro por muito tempo. E quando eu saí, mesmo assim, ainda continuei tendo contato e continuo até hoje tendo contato com as pessoas aqui, né? E é isso, sabe? Quem é mesmo? Porque, cara, uma pessoa feliz, de bem com a vida, é... Não tem momento ruim. Tá mais preparado? Eu tô mais preparado, hoje eu posso seguir sozinho. Claro, sozinho é difícil pra qualquer pessoa, né? Mas, hoje eu já sei o que é certo, eu sei o que eu quero pra mim. O que você espera que o futuro te reserve? Olha, eu já tô correndo atrás desde agora, desde já, né? Eu quero ser um professor de squash. E não é que deu certo? Pouco tempo depois de sair do abrigo, o sonho já se realizou. Hoje, ele é professor de uma famosa academia em Brasília. É um bom professor? Sim, é ótimo. E você, quando tudo diz que não? É só dizer sim que tudo vai dar certo. Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão. Os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na semana que vem. Participe! Mande uma sugestão para o e-mail antes e depois da lei, arroba stj.jus.br Sua participação é muito importante. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia. E até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus